Bom, começando do One Punch Me, cara, a sensação é maravilhosa, assim, né, e não é, e tem uma coisa maravilhosa porque, assim, não é que o Hironoko Kageyama me confiou a composição, toda vez que vai rolar um anime novo, um tokusatsu novo, um game novo, é um, é meio que uma competição interna que acontece, então, assim, ó, a gente chega no e-mail da gravadora, ó, o John vai fazer One Punch Me, então, galera, aqui estão a série, todo mundo copiado, tá aqui as referências, aqui umas imagens, a história vai ser mais ou menos assim, queremos uma música até de atal, de um minuto e meio, com essas características, bim, 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 tem, tem a versão da segunda abertura do One Punch Me, do Kageyama, do Kitadane, do Emoen, do Fukuyama, que eram convintos, as demos que eles criaram, eles imaginaram músicas pra aquilo também, então, fiquei muito feliz, que a minha música, além de, né, ser a abertura de uma anime que é tão importante, ela, ela foi escolhida entre tantas opções de pessoas que estão há tanto tempo nesse mercado, né, então, isso me deixou muito feliz, mas é caso-caso, né, cada hora a sua música, muitas vezes a minha música não é escolhida, né, e outro, então, tá, de coisas muito depois do meu Punch Me, né, tô fazendo música até agora pro Jean, porque ele tem coisa pra entregar até dia 4 pro Jean, coisa nova, e, então, é muito, muito incrível, né, eu tava comentando que eu gosto muito de compor, eu acho que até mais do que cantar, hoje em dia, ao vivo, que eu gosto pra cacete, eu gosto muito, eu gosto ainda mais de compor, que é um momento muito de criação, de você no seu mundo, é uma coisa solitária, gostosa, assim, E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti